Eu vou explicar para vocês a partir de agora como é que vocês criam um ponto de restauração dentro do Windows para que mais para frente você possa usar quando der essa tela azul no seu computador. Você não pode fazer essa restauração sem um ponto criado, então vocês têm que ter um ponto e nós vamos ensinar vocês como é que cria esse ponto e depois eu vou ensinar para vocês três maneiras de você entrar na tela de opções avançadas de inicialização. Então primeiro vamos aprender a criar um ponto de restauração. Ao lado de iniciar aqui pessoal, vamos digitar aqui ponto de restauração. Aqui ó, criar um ponto de restauração. Vocês dão um clique nesse aplicativo, vai abrir a propriedade do sistema. Em alguns casos, essa opção aqui de criar, ela vai estar bloqueada. Você vai ter que ativar ela, para assim você criar e depois ter a opção de você restaurar. Vamos primeiro ativar essa função. Vamos clicar aqui em configurar, proteção do sistema para o disco local C. Restaurar configurações, habilitando a proteção do sistema, você pode fazer as alterações indesejadas, revertendo o computador para um ponto anterior do tempo. Está vendo? Ela está desativada. Desativar a proteção. Nós vamos ter que ativar a proteção do sistema. Isso aqui também é muito importante. O uso do espaço em disco. Você pode ajustar o espaço em disco máximo, usando para a proteção do sistema. À medida que o espaço for ocupado, pontos de restauração antigos serão excluídos para liberar espaço para os mais novos. Então aqui, o certo aqui, é você botar toda a porcentagem. Para a restauração, ela pegar todo o seu disco. O seu disco rígido, que é o seu HD ou o seu SSD. Tem muita gente aqui que coloca uma porcentagem tipo assim, escolhe 50%. Mas se você escolher 50%, quando os seus arquivos foram subindo de porcentagem, alcançar 50%. Quando vier mais arquivos para você guardar, para você fazer aquela restauração, os anteriores vão ser eliminados. Os últimos vão ser eliminados. Então, para isso, é melhor você sempre deixar no máximo de 100%, que vai ser totalmente o disco rígido. Em seguida, você clica aqui em aplicar e ok. Agora, vocês podem notar que, para criar um ponto de restauração, agora ele foi liberado. Até a restauração do sistema, mas não tem um ponto criado, não podemos clicar aqui no momento. Vamos clicar aqui para a gente criar um ponto. Cria um ponto de restauração agora para as unidades com proteção de sistema ativada. Vamos clicar aqui em criar um ponto. Criar um ponto aqui, proteção do sistema, cria um ponto de restauração. Vamos clicar em criar. Agora, o sistema vai criar o ponto de restauração. Ele, uma vez criado, nunca mais é perdido esse ponto de restauração. Então, pessoal, o nosso ponto de restauração foi criado com êxito. A qualquer momento que você precisar desse ponto de restauração, você pode agora fazer uma restauração, porque você tem um ponto de restauração criado. Isso é muito importante, que quando der algum erro agora, você tem como salvar os seus arquivos em geral. Já já vou trazer para vocês, pessoal, três maneiras de você entrar em opções avançadas de licitação, quando der aquela tela azul. Vamos aqui, com o Windows aberto. Se por acaso o seu computador der algum problema no sistema operacional, entendeu? Entrou vírus, deu algum pau no seu computador, ou você quer voltar para aquela data com seus arquivos, com seus programas, aí, em vez de criar como já está criado, você clica em restauração do sistema. Restaura o arquivo e configuração do sistema. Clica em avançar. Aqui é o ponto que nós criamos. Eu dei esse nome aqui, esse ponto. Em seguida, vocês vão clicar em avançar. Confirmar o ponto de restauração. Vocês vão clicar em concluir. Uma vez iniciada a restauração do sistema, não pode ser interrompida. Seja continuar, vocês clicam assim, que o sistema vai fazer todo o procedimento reiniciando. Aí, não tem como dar erro. Ele recupera, ele restaura o seu sistema para aquela data, no qual é 29. Eu botei dia 29 do 1, se dia 5 de maio, 10 de agosto, a data que for para frente, o meu sistema deu algum problema, eu recupero para essa data. Somente eu clicar aqui em sim, que ele vai fazer totalmente a restauração do sistema. Isso aí para quem está com o Windows ainda em funcionamento. Se por acaso dá aquela tela azul e você não conseguir, como é que você vai fazer? Você pressiona o shift no seu Windows. Você vem aqui e reinicia para você acessar a tela de opções avançadas com o seu Windows ainda ligado. Ele está funcionando, mas não está deixando você restaurar. Aí você usa essa tecla shift pressionada para você acessar essa tela. Aqui você vem a solução de problema, restaurar o PC ou ver opções avançadas. Você clica aqui, aqui é restaurar o PC, opções avançadas de novo. Você pode ver aqui por dentro, que ela dá a opção da restauração do sistema. O que diz aqui para a gente? Usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows. O que acontece? Você tem um ponto, você tem isso aqui agora, porque você criou. Usar um ponto de restauração gravado. Você já gravou, que nós passamos agora no computador para restaurar o Windows. E quando você clicar nessa função aqui, Você vai fazer toda aquela etapa que fizemos no começo. Você vai selecionar o ponto de restauração, clicar em avançar, concluir. E ela vai dizer que uma vez que você clicar em sim, Ela vai continuar a fazer e você não pode reverter. Assim você está recuperando o seu sistema operacional. A outra maneira, pessoal, de você entrar nessa tela de opções avançadas de inercização, A gente vai fazer agora pela tela de login. Você não consegue entrar no seu Windows. E como é que você vai fazer para acessar aquela tela? De novo, você vai pressionar a tecla Shift, Vai clicar aqui ao lado em desligar. E vai clicar em reiniciar. Reiniciar mesmo assim. Você pode ver que você vai entrar também na tela de opções avançadas de inercização. Reiniciou com o Shift pressionado. Aí ela entra também na tela de opções avançadas de inercização. Está vendo? Vocês vêm aqui, cliquem em solução de problema. Clique em opções avançadas. E aqui de novo, ela vai dar essa opção de restauração do sistema. Agora vou fazer a última opção de entrar nessa tela, Que é pelo boot. Pelo boot, você vai ter que ter... Vocês tem que ter um pendrive bootável ou uma mídia de instalação. Uma coisa ou outra. Já espetei ali meu pendrive na lateral do computador. Aí quando for reiniciar, pessoal, Você pressiona a sua tecla de boot do seu computador notebook. Já estou pressionando aqui a minha tecla de boot. Olha, ali eu rendo o meu boot. E vou selecionar aqui o meu dispositivo bootável. Selecionar a minha arquitetura, que é 64. Vou clicar em Enter. E ele vai fazer a sequência. Vai fazer o carregamento aqui até o final. Aqui, nós estamos na tela como se fosse formatar o computador. Mas não, não vamos formatar. Nós vamos vir aqui, ó. Nós vamos clicar em avançar. Quando a gente clicar em avançar, pessoal, Ó, vocês clicam aqui. Vocês não vão clicar aqui para instalar. Vocês vão clicar aqui. Ninguém repara, ó. Reparar o computador. Vamos dar um clique aqui. Ó, está vendo aqui? Ele vai para a tela também, pessoal. De opções avançadas de inicialização. Tá ok? E aqui também a mesma coisa. Você chega por aqui e você faz a restauração do sistema. Tá ok, pessoal? Está aqui, ó. Restauração do sistema. Usar o ponto de restauração gravado no computador para restaurar. Clica em restauração do sistema. Vocês selecionam o Windows 10. Restaura arquivos e configurações do sistema. Vocês clicam em avançar aqui, ó. Vocês pegam o ponto criado. Vocês clicam em avançar. Ó, clicam em concluir. Ó, uma vez iniciada a restauração do sistema, não pode ser interrompida. Vocês precisam continuar? Mesma coisa que eu expliquei no começo. Clique em sim. Que quando você clicar em sim, ele vai fazer todo o procedimento. Ficamos por aqui. Se gostou da nossa matéria, deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal. E amanhã a gente volta com outro artigo de tecnologia. E amanhã a gente volta com outro artigo de tecnologia. E amanhã a gente volta com outro artigo de tecnologia. E amanhã a gente volta com outro artigo de tecnologia. Obrigado.